Olá meus queridos seguidores, hoje chegou o quinto dia aqui do bônus por tempo limitado Aqui está falando que falta um dia para ganhar 25 mil Quai Golds, é Quai Golds pra caramba Só para ficar marcando aqui, eu entrei durante 5 dias, hoje é o sexto, então vou estar marcando E vamos ver se eu vou ganhar esses 25 mil e quanto que dá 25 mil Golds, vamos lá, vamos ver se é verdade mesmo Olha lá, parabéns por ganhar, agora está pedindo para eu marcar, vamos ver, eu ganhei mesmo, vou tirar até um print aqui Ganhei mesmo, agora eu vou confirmar, vamos ver se vai aparecer lá no saldo lá Apareceu galera, é verdade, 26.585, vamos converter para ver quanto que vai dar isso aqui 2,65 reais, aí já foi para 11,39 o meu saldo estava 8 e pouco, agora está 11,39 E realmente o Quai está pagando esses 25 mil Golds aí, então se você conseguir alguma promoção dessa Se o Quai te notificar por tempo limitado, então aproveite porque é verdade, está ganhando E você ganha dinheiro fácil aqui, você pode estar usando esse saldo aqui para várias coisas aqui Você pode fazer recarga, sacar também, vou apertar sacar aqui, você pode fazer recarga como eu falei, usar celular, McDonald's, Bob's, iFood Pode fazer recarga de celular, vou apertar recarga aqui Só colocar o seu telefone, entendeu? E vai fazer o plano aí que você quiser aí na sua recarga Então galera, esse é o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreva e até a próxima Tchau 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 Tchau